E aí procurei ouvir na internet e tal, me encantei com a sonoridade da música dele, da cora, de tudo E é claro, aceitei o convite, a gente fez um ensaio e o show no dia seguinte E nesse ensaio já pintou uma sintonia, uma magia, assim, do encontro, de dar muito certo A gente não sabe ensaiar muito, assim, com uma empatia imediata E aí a Tumani nesse ensaio mesmo falou, ah, a gente tem que registrar isso junto Vocês tem que ir para o Mali gravar lá, tem um estúdio e tal E eu tinha ao mesmo tempo um projeto de fazer um disco com o Edgar Só nós dois, a gente vinha com o nome do Buscas Inéditas para esse disco E aí decidimos incluir o Tumani nesse projeto, que ele se tornou a Curva da Cintura E fomos para o Mali, gravamos lá e aí, agora pela primeira vez que a gente está fazendo ao vivo esse período Pode só me dizer o que é que se chama a Linha da Cintura? A Curva da Cintura é o título de uma das canções do disco, a música que abre o disco Que fala da natureza e da sensualidade da mulher ao mesmo tempo e tal E acho que a música traz muito isso, da coisa da dança, do requembro, fala a curva da cintura É o que faz requebrar da dança, da natureza junto, tudo isso Mas tem muitas interpretações, na hora que isso virou o nome do disco Acabou sendo também a curva que leva o Brasil até o Mali Obrigada Olá, tudo bem? Est-ce que tu peux me dizer o que representa para você trabalhar com essa Brasileira Muito boa Brasileira e levar ela até o Mali? O que significa isso para você como músico? Eu acho que a música não tem de fronteira A música é a coisa para as notas A Londres, é a mesma coisa em São Paulo, é a mesma coisa em São Paulo, é a mesma coisa em São Paulo, é a mesma coisa em Paris, é a mesma coisa em Lisboa Então a música tem seu próprio idioma Edgar e Arnaldo são grandes musicistas que fizeram um longo caminho, há mais de 30 anos Eles são muito conhecidos, e esse combate com a música africana é uma coisa muito especial Na medida que há muitos discos de fusions hoje hoje que saem, que o mix não é bem Mas com esse trabalho, é a moita música brasileira e a moita música brasileira Então não é 100% de música brasileira ou 100% de música malia, é half-half Então isso significa que o mix é 50% e 50% Isso é muito importante, porque na música há uma fusão de música Hoje hoje essa música ao Mali, quando as pessoas escutem, eles adoram E quando as pessoas escutem o Brasil, eles adoram Todos os dois países pensam que é a sua música Em fato, é uma nova música que vem de ser composada Não é a música brasileira, porque Arnaldo não jogou a música malia E eu não estou jogando a música brasileira E eu estou jogando a música, e eu estou jogando a música E agora a criação de uma nova música que não existe Em saber allen, que é uma música que hein? E eu sei oonto E eu vou correr um vídeo para o Guardian Ah, do Guardian Sim, aqui E eu espero que vos Muito obrigada. Obrigado. E o seu trabalho é magnífico. Muito obrigado. Adorei. Obrigada. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você mesmo. Au revoir.